São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, esse assalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José que servindo o Estado um PM bom. Passou fome, metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia está chuvoso, o clima está tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Mando um recado lá para o meu irmão. Se estiver usando droga, está ruim na minha mão. Ele ainda está com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fena. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá. Tanto faz, os dias são iguais. Acendo o cigarro, vejo o dia passar. Mato o tempo, para ele não me matar. Tchau. Tchau.